Carlinho, um grande jogo, o primeiro jogo aí do Grupo Diamante, vencendo a equipe do Ajax, um grande jogo, gostaria de falar os detalhes desse jogo. É um grande jogo contra uma grande equipe, a gente sabe que era a equipe a ser batida, que todo mundo quer jogar contra, aí a gente conseguiu fazer um bom jogo aí, infelizmente a gente conseguiu sair com a vitória aí, mas os caras estão de parabéns aí, e a equipe do Anápolis é um exemplo, um time que foi amigo, e essa parceria que a gente está dando certo durante o campeonato. A gente começou num projetinho só de amigo, assim, que jogou desde criança junto, e a gente acabou indo melhorando, melhorando, até que a gente formou esse time aí, que a gente está disputando agora, que nem nos meus melhores sonhos, eu pensei que o nosso primeiro time ia ser um timão, assim. Renan, um grande jogo, vencendo a equipe do Ajax por 1x0, e hoje você aí, de sorte, fazendo um golaço aí de falta. Ah, com certeza, a gente sabe aí, né, uma grande equipe deles aí, né, já que chegou aí, essa chave de amanhã está muito forte, a gente sabe, os quatro equipes que estão, são muito qualificadas, de qualidade, é, agradecer a todo mundo, a equipe aí, fui feliz, fazer um golzinho de falta, isso aí, vamos para a próxima agora. Hoje uma torcida especial, de um lado teu pai, do outro lado tua namorada? Com certeza, torcida em peso aí, família inteira prestigiando. João, um grande jogo, vencendo a equipe do Ajax 1x0, e você sendo aí o paredão do jogo hoje? Então, Alencar, hoje é o início de uma caminhada nesse sétimo Interbairros, a gente já vem de alguns jogos, algumas derrotas para o Ajax, e hoje iniciar essa caminhada tirando essa zica, ganhando deles, que são uma forte equipe, tanto o A, quanto o A, quanto o B, é muito importante para esse início de temporada, esse início de Interbairros, a gente começa motivado, e, assim, para a sequência do campeonato, você iniciar com o pé direito é muito importante hoje. E o que chama a atenção da equipe do IOC, é essa parceria, né, da rapaziada aí, já de longa data? Ah, sim, é um time que, se pegar, tem jogador que veio desde o começo do Interbairros, é um grupo que é unido, que luta um pelo outro, e isso faz muita diferença dentro de campo, que a gente sabe receber, sabe cobrar também, e é isso. Agora, foco, porque o campeonato é longo, e temos que ter a cabeça no lugar que a competição é difícil, todos os times que estão, são qualificados. E, irmão, um grande jogo vencendo a equipe do Ajac, que foi 1x0, que jogaça, né? Boa tarde, Alencar, boa tarde a todos, pois é, foi um grande jogo, um bom jogo, né, um bom espetáculo para todo mundo, ó, assistiu, quem assistiu curtiu um bom jogo, né, graças a Deus nós saímos com a vitória, né, saímos vencedores de confronto, né, já estava engasgado a derrota na Copa lá, né, mas, graças a Deus conseguimos iniciar o campeonato, com o pé direito, com a vitória, somamos três pontos, que é importante para nós. Hoje, o teu goleiro não poder não vir, mas o Joãozinho ali, tomou no lugar do titular? Brinca, desas, pai, tem? Não, mas o Joãozinho já vai ser o nosso goleiro da Guarindiana, que o nosso goleiro ali, o Lucas, se mudou, está indo para o Marquinho, daí é difícil ele acompanhar tudo os jogos, mas daí os jogos que ele não viram, o nosso goleiro é o Joãozinho. Então, vamos lá.